Olá, hoje estamos aqui em Osaka para conhecer um hotel de esportes. Ele é um hotel voltado para gamers, onde dentro você tem uma sala cheia de PCs, que nem uma lan house. E você pode dormir aqui também, então para os gamers fica bastante conveniente. O lugar chama-se E-Zone e vamos conhecer um pouquinho lá dentro. Só lembrando que esse vídeo não é patrocinado. Vamos aqui no Sétimo Andá. O Sétimo Andá são quartos mais privados. E vamos ver aqui. Esse aqui é um quarto gamer, como podem ver. Ele tem duas camas e dois PCs. Com cadeira gamer, headphone e pronto para usar. Aqui tem uma chaleira. Olha aqui o banheiro. Banheiro normal. Tem um minibar. Já vem com um Red Bull. Isso já está incluso no quarto. O rapaz da casa já falou que pode tomar. Já está incluso. As horas de utilização desses dois PCs e uma estadia. Daí a estadia custa 5 mil ienes. E daí já inclui tudo isso que já mostramos. Vamos aqui no quinto andar. Esse andar todo, ele é um andar mais baixo custo e é do tipo Hotel Capsula. Como vocês podem ver, a entrada aqui é separada. Se você precisa de uma chave diferente. Vamos ver se a gente consegue uma autorização especial para entrar aqui dentro. Vamos parar aqui no segundo andar. Esse andar todo também é feito para e-spots. A gente conseguiu uma autorização especial, então por isso que a gente está chamando aqui dentro. Vamos ver se você vai ficar aqui no primeiro andar. Vamos ver se é um dia, então nós estamos colocando aqui dentro daquele andar. Tem o Tidrumban, que é uma máquina de renda automática, tem sorvete, tem capomodos, com esse descotinho, e buscar um microondas e algo quente aqui. Para a utilização desta área do hotel, você precisa pagar R$ 250,00, por um ano, quatro horas é mil, e oito horas é dois mil. O oitavo andar é para mulheres, o sétimo andar é onde estamos hospedados hoje, que são os quartos privados, o sexto e o quinto são para o hotel cápsula para homens, e o quarto também. O terceiro, o segundo e o primeiro são para games, e no B1 fica lavanderia, banheiro, e algumas máquinas para venda, e o chuveiro, porque esses quartos aqui que tem os bods, ele não tem chuveiro. Agora estamos aqui na frente do computador para ver as especificações. aqui temos um AMD Ryzen 5 3600 com 6 núcleos, rodando a 3.6 GHz, ele possui 16 GB de memória, e vamos ver aqui a placa de vídeo, ele está usando uma GFORCE RTX 2070 Super. Quanto à internet aqui, fizemos um teste, e ele tem 657 MB de descida e 371 MB de subida. Acho que aqui é uma internet razoável, um equipamento razoável para os gamers ou pro players. E aí pessoal, o que vocês acharam desse novo conceito de hotel e esportes? Escreva sua opinião nos comentários. Eu acho que para quem gosta de jogos, é uma boa opção. E achei o preço bem em conta. Eu vou definir uns vídeos no topo.